Rebeca, você é muito jovem, então lá nos anos 90, quando você estava ainda brincando, já tinha uma luta enorme de nós, jornalistas, do pessoal da comunicação, mas não só nós, do movimento sindical, dos movimentos sociais, pela democratização da comunicação brasileira. Havia uma percepção clara de que, sem democratizar a comunicação no Brasil, a gente não ia para lugar nenhum. Os dois primeiros governos Lula, em especial, e o primeiro governo Dilma, foram governos de batalha por essa democratização e, lamento dizer, fomos derrotados. Fomos derrotados, mas derrotados com dignidade, vamos dizer assim, derrotados na batalha, derrotados na luta, houve a Conferência Nacional de Comunicação, havia um nível de mobilização dos sindicatos, desde sindicato de jornalistas, sindicato de metalúrgico, pela defesa dessa agenda da democratização da comunicação. Foi um momento bonito e épico da luta política brasileira. Pois bem, na semana passada, na segunda-feira, nós comentamos aqui para, assim, para um, não sei dizer, desânimo, desalento, surpresa, de todos eles que participaram dessa, de todas as pessoas que participaram, o governo presidente Lula sancionou o projeto de lei 7 de 2023, que é a lei 14.812 de 2024, que, incrivelmente, ela concentra de maneira sem precedentes a propriedade dos meios de comunicação no Brasil. Para falar sobre isso, para nos explicar o que aconteceu e comentar o assunto com propriedade, e alguém que está na luta há bastante tempo, nessa luta da comunicação, está com a gente, a professora e jornalista Ana Mielke, ela que integra a coordenação executiva, tanto do Intervozes, quanto do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, conhecido entre as íntimas e os íntimos por FNDC. Que é aquela reportagem que a gente colocou na tela. Ana Mielke, bem-vinda. Bom dia. Bem-vinda, querida. Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham aqui no Café Fórum. Então, gostaria de dizer que é um prazer estar com vocês, mas o prazer seria, se eu estivesse falando de algo positivo, mas, infelizmente, assim como o Jeff Miola, que me antecedeu, também vou trazer aí alguns elementos negativos da atual conjuntura nacional e da tomada de decisões do governo federal nesse momento. Mas, de qualquer modo, é um prazer estar com vocês nesse bate-lapo. Para nós é muito grande. Vou colocar no ar. Nós já mostramos aqui um vídeo curtinho do próprio governo sobre a sanção da nova lei da rádio difusão. Um vídeo que me impressionou demais. Se o Lula fosse meu cliente, eu jamais deixaria o presidente Lula num vídeo desse. Vocês vão estar vendo lá. Um dos sujeitos... Gente... Juscelino aparecendo como herói no vídeo. Sentado numa cadeia, ele parece ter dois metros de altura e o Lula um metro e cinquenta. Tudo deixado nesse vídeo. Vamos ver. O presidente Lula, onde ele está sancionando o projeto de lei de autoria do deputado Marcos Pereira, relator, nosso hoje ministro, na época deputado Silvio Costa Filho, um projeto importante para todo o setor da rádio difusão do nosso país, com o apoio da Aberti, com o apoio da Abratel, de todos os rádio difusores, que vai ampliar para que as pessoas jurídicas de qualquer natureza possam ter... Antes eram cinco permissões ou concessões, agora vai ampliar para até 20 permissões e concessões. E também altera o decreto do Código Brasileiro de Televisão, permitindo que as pessoas jurídicas unipessoal, ou seja, o CNPJ de um indivíduo, possam ser rádio difusores. Uma importante alteração para o setor da rádio difusão, presidente. Qual é o benefício que isso vai trazer para o setor? Isso vai ajudar a ampliar a rádio difusão como um todo. Então, nós estamos aí atuando muito forte, ampliamos bastante a rádio difusão como um todo, desde a comunitária, comercial, durante o ano de 2023. Então, um projeto que é esperado pelo setor hoje, que o senhor está sancionando, e foi aprovado por unanimidade do Congresso Nacional. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Ana, fala para nós, explica para nós essa cena aí. Bom, primeiro, acho que a cena deixa bastante evidente que Lula está mal assessorado, porque ele fazer uma pergunta para o ministro Juscelino, o que isso traz de benefício para a sociedade brasileira. No momento em que ele está assinando a sanção da lei, demonstra aí que ele minimamente não estava sabendo exatamente o que ele estava assinando. E isso é muito ruim, muito complicado, se a gente pensar que essa lei, essa nova lei, baseada aí no PL7, tem uma página, uma lei super simples, altera praticamente três artigos, três pontos do decreto de 236 de 67, mas causa um estrago enorme, é uma lei super pequena, super simples, mas que causa um estrago enorme, porque ela facilita, aumenta, amplia, de forma bastante considerável, aquilo que a gente chama de concentração da propriedade de mídia no Brasil. Então, posso explicar um pouco melhor quais são os três pontos que ela altera? O primeiro deles é que o decreto de 236 de 67, ele impõe limite ao número de outorgas de concessões que uma empresa ou grupo político pode ter. Esse limite era dez concessões, sendo cinco delas em VHF. Hoje, praticamente todos os canais são em VHF, então, ele está passando de cinco para 20 concessões, ou aumentando o limite de dez para vinte, está dobrando o limite de concessões de canais de televisão, ou seja, de áudio e vídeo. E o segundo ponto é que ele também está alterando o número, o limite de concessões para estações de difusão sonora, que são as rádios. Então, o decreto 236, ele trazia uma série de limitações de canais de rádio, que poderia chegar até 20. Mas, quando você fala de VHF, de VHF não, de frequência modulada, FM na rádio, eram apenas seis a quantidade de outorgas possíveis. Hoje, esse número, então, vai sair de seis para 20. Então, vai mais do que triplicar o número de concessões de rádio nos locais, nas cidades, nos municípios. Então, esses dois pontos são os dois pontos mais, digamos, relevantes aí da nova lei, da 14.812, e ela, obviamente, por isso que eu estou, por esse detalhe que eu estou contando, ela aumenta de forma bastante dramática a possibilidade aí das grandes redes de comunicação e das redes locais de comunicação terem concessões. Então, aumenta isso, a concentração midiática nas mãos de poucas pessoas e poucos grupos econômicos. Para vocês terem uma ideia, hoje, a Globo, a Rede Globo de televisão, ela tem cinco concessões de caráter nacional. É Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Recife e Minas Gerais, Belo Horizonte. Com essa lei, ela vai poder ampliar esses cinco até vinte. Então, aquele processo de filiação ou de afiliação em rede que a gente está acostumado a ver no Brasil e que também é péssimo para a liberdade de expressão e para a democracia, porque ela cria um sistema de vassalagem entre a cabeça de rede, que são essas operadoras nacionais, e as afiliadas regionais, então o sistema já era muito ruim. Agora, ele vai se tornar pior, porque ao invés de eu criar relação de rede com outras, com as retransmissoras, com as afiliadas, eu vou poder ter concessões em vinte capitais. Então, a Globo que tem cinco, agora ela vai poder ter vinte, pensando aí que nós temos um país... Baixos intermediários, família Marinho mandando de vez na comunicação do Brasil, sem intermediários. Sem intermediários. Agora, a possibilidade é essa. E isso se estende para outros, para o Zabravanel, para o Saad, enfim, para o Edir Macedo, para todos os outros que estão aí disputando a hegemonia dos conglomerados de mídia brasileira. Pensar em rádio, por exemplo, se você pensa que localmente um grupo econômico só poderia ter cinco em FM, que é a frequência... Cinco, não, seis em FM, que é a frequência modulada, e agora vão poder ter vinte, é um nível de controle da opinião pública local sem precedentes. Porque você vai poder ter vinte canais, vinte frequências de FM de rádio locais. Então, isso realmente é bastante prejudicial aí para a nossa democracia e para a nossa luta, que, como você falou, Mauro, é histórica. Desde a Constituição, a gente tem tentado aí ampliar o direito à comunicação no Brasil, garantindo democratização dos meios de comunicação, ampliação da diversidade da pluralidade da mídia, propondo formas, métodos de regulação que sejam democráticos. Então, você citou aí o governo da Dilma. Em 2014, nós que somos do Movimento pela Democratização, tínhamos essa agenda com bastante força no Brasil, quando a gente conseguiu produzir um projeto de lei, de iniciativa popular para a regulação dos meios de comunicação, que trazia ali aspectos tanto da regulação econômica quanto da possibilidade de controle e acompanhamento da programação e também trazia elementos de financiamento da mídia pública. E a gente conseguiu, naquele momento, inclusive, pautar a Dilma. A gente falava, regula a Dilma, a ponto da ex-presidenta ir para o debate no segundo turno, na Band, e falar que iria fazer regulação econômica dos meios de comunicação no Brasil. O que, para a gente, foi um apontamento, um direcionamento excelente naquele momento. Só que, infelizmente, a própria mídia, como vocês sabem, ela se utilizou dessa defesa da regulação econômica feita pela ex-presidenta Dilma para massacrar a candidata e nos fazer quase perder as eleições naquele momento para o então candidato do PSDB, que era o Aécio Neves. Então, é muito desleal a luta, porque, para vocês terem uma ideia, semana passada eu fiquei assistindo os jornais da TV Globo e eu não vi em nenhum momento a pauta sobre este assunto. É uma pauta que os beneficia, todo mundo sabe que a Bete, que é a Associação Brasileira de Rádios e TVs, ela fez lobby, defendeu amplamente a aprovação desse projeto, mas eles não tocaram no assunto. Então, isso é muito interessante, porque a gente fica rifado. Todo mundo fala de regulação econômica, de vários setores da economia, do petróleo, do gás, industriais, da energia elétrica, enfim, das rodovias que são também concedidas, a gente fala de regulação econômica de tudo, mas a gente não fala de regulação quando é regulação de mídia no Brasil, porque os próprios conglomerados impedem que esse assunto venha à tona. Isso mesmo. Agora, Ana, queria que você trouxesse para a gente qual era o cenário dessas rádios, principalmente comunitárias, fazendo esse recorte para as rádios que não são comerciais, em 2023, 2022, porque o Juscelino Filho disse que em 2023 houve várias medidas de fortalecimento dessas rádios, tanto comunitárias quanto comerciais. E eu trouxe aqui, quando a gente deu essa notícia, que eu tenho experiência tanto na Rádio Heliópolis, que é a maior favela aqui de São Paulo, Heliópolis, tem uma rádio lá que começou na década de 90, ainda com a cornetinha nos postes de energia elétrica, dando as notícias para aquela população, e também uma outra rádio no Capão Redondo. E a nossa realidade ali, dos trabalhadores, era muito complicada. A gente fazia por amor, porque não tinha remuneração, às vezes a gente não tinha nem café para servir para o entrevistado, para o convidado que ia ali no programa. Então, qual que era a realidade que vocês avaliaram aí, institucionalmente, dessas rádios comunitárias, ao longo de 2020? Então, olha, a questão das rádios comunitárias, ela continua sendo bastante relevante e complexa, porque a gente tem uma série de rádios que ainda não, que funcionam, sem ter ainda a autorização prevista, e a gente tem um problema hoje, que é de financiamento das rádios comunitárias, porque lá nos anos 90, quando foi criada, quando foi estabelecida a legislação que criou as rádios, ela proibiu que as rádios fizessem o uso desse recurso da propaganda, que aferissem lucro ou fossem sustentáveis a partir da venda dos espaços. Só que isso hoje, de um modo geral, acaba sendo cerceador às rádios comunitárias, que realmente são comunitárias. Porque as rádios comunitárias, que hoje estão a serviço, principalmente de alguns grupos religiosos e grupos políticos, elas fazem acordos de bastidores para garantir o seu sustento. Então, o que o Juscelino fez, ele ampliou a possibilidade de outorgas para rádios comunitárias, o que é positivo, no sentido em que mais rádios comunitárias vão existir no Brasil, mas não está fazendo nenhum debate público, nenhum debate com participação social, sobre como essas rádios comunitárias vão sobreviver nos próximos períodos. Então, a crítica que o movimento faz desta tomada de decisão ao longo de 2023 é que esse aumento da possibilidade de outorgas tem um destino certo. O destino certo é o favorecimento desses grupos políticos e religiosos que tomam de assalto as rádios comunitárias e fazem delas um instrumento de enriquecimento, não dá para negar, e também de construção de hegemonia política local. Então, essa é a crítica. A gente precisa ampliar, mas a gente precisa também discutir como essas rádios podem ter seu sustento, sua sustentabilidade, e controle de participação social, para que elas possam, de fato, serem um elo dentro da comunicação, que a gente chama de comunicação pública, ou de interesse público, de caráter público, porque tem participação social.